Hoje eu vou te contar a respeito de uma arbovirose que pode te levar a morte, é o chikungunya. O chikungunya foi descoberto em 1952 pela primeira vez na Tanzânia. Ele chegou nas Américas e no Caribe em 2013 e se tornou uma epidemia. Ele é transmitido por um mosquito, o Aedes aegypti. Uma das formas de prevenir a disseminação dessa arbovirose é justamente você não deixar nenhuma pocinha de água na sua casa para evitar que ele se pronifere. Para evitar chikungunya, use repelentes para pele e para roupa também, porque afinal de contas 75% das picadas ocorrem pela roupa e você tem que estar preparado para isso. Defense Pro te ajuda nessa missão. Com a permetrina, que é o ingrediente ativo desse repelente, você afasta os mosquitos, mas não faz qualquer mal nem para crianças, nem para grávidas e nem para adultos. e você fica protegido por mais de 12 horas. Eu sou o Richard Rasmussen e...